A partir de agora, fique informado sobre os principais acontecimentos de Cianorte, do Paraná, Brasil e Mundo, direto da redação. Muito bem, meu amigo Jô Carlos, muito bem meus amigos aí do programa de Bem com a Vida, você que está assistindo aí a TV Cintura Verde, este é o quadro direto da redação, aqui nos estúdios do programa de Bem com a Vida. Vamos falar hoje sobre as chuvas, aliás, as chuvas que tem preocupado aí Cianorte e região, tem chovido muito nas últimas horas. Segundo o Cimepar Climatempo, aí já foram mais de 105 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. E olha, chuva causando bastante transtornos, causando bastante prejuízos em Cianorte, na zona rural e também nas cidades da região. Aqui no perímetro urbano nós tivemos aí vários bueiros transbordando, né, devido realmente a força dessa chuva, a força da correnteza. Os bueiros não suportaram e vários pontos da cidade acabaram ficando alagados aqui, principalmente no centro da cidade. Outra área bastante atingida foi ali o buracão do conjunto Pedro Moreira, um problema antigo que voltou a acontecer. O buracão do Pedro Moreira transbordou novamente com as fortes chuvas que caíram, inclusive algumas casas foram alagadas ali naquela região. Na zona rural, muitos estratos. Duas estradas, inclusive, aqui de Cianorte, na zona rural, continuam interditadas. A Estrada Alba e também a Estrada da Bica. Nessas estradas aí, enormes crateras se formaram e algumas residências, inclusive, estão ameaçadas, sendo até interditadas. Aí foram até interditadas pela Defesa Civil aqui de Cianorte. Duas famílias tiveram que ser resgatadas aí pelos homens do Corpo de Bombeiros, que tiveram que usar tratores para retirar essas famílias dessas áreas onde estavam alagadas. Literalmente, elas estavam ilhadas. Problemas também com as rodovias aqui da região. A rodovia da Estrada Rodeio, que liga a Estrada Rodeio até São Tomé, está interditada por conta ali do desbarrancamento da Prainha de São Tomé. Já não existe mais a Prainha de São Tomé. Toda a água foi embora, onde, porque se rompeu lá a barragem, inclusive, interditando a pista. Problemas também com a PR-323. No trecho aqui de Cianorte, ali próximo à Pinduca, a terceira faixa está interditada. Houve o desmoronamento do barranco. Problemas também na 323 entre Cruzeiro do Oeste e o Marama. A pista também está interditada e os motoristas estão sendo obrigados a utilizar um desvio. Problemas também na PR-567, Cianorte e São Lourenço, onde vários pontos da pista têm lama sobre a pista. O que acontece também na PR-082 entre Cianorte e a Terra Boa e entre Cianorte e a Indianópolis. Você ouviu aí? Foram vários problemas ocasionados para chuva e as coisas ainda podem se agravar, porque, segundo a erro, não se me pare, tem o tempo, deve continuar chovendo em Cianorte e região até a próxima quinta-feira. Muito bem, João, esse foi o Direto da Redação para o programa de Bem com a Vida.